O Irã nega ter testado mísseis aptos a transportar ogivas nucleares, como afirma o Reino Unido. A garantia foi dada pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano em resposta às acusações do chefe da diplomacia britânica. William Hague assegurou que o Irã está a violar a Resolução 1929 das Nações Unidas.